Pessoal, boa tarde! Então hoje estamos aqui, nesse dia 23 de abril de 2021, na cidade histórica de Piranhas, Alagoas. Cidade que se desenvolveu a partir de meados do final do século XVIII, mais precisamente início do século XIX. Nós temos aqui o nosso velho Chico, o Rio São Francisco, o Rio da Integração Nacional. Nesse lado estamos em Alagoas e na margem posterior nós temos o estado de Sergipe. Aqui em cima, depois de subir 250 degraus, vindo do centro histórico, nós temos a igreja do Senhor do Bonfim, certo? Da cidade de Piranhas aqui, que fica nesse alto. Devoção ao Senhor do Bonfim, que chegava ao Brasil em meados do século XVIII. E através da comunicação pelo Rio São Francisco, chega até o estado de Alagoas e se dissemina por outros cantos aqui desse nosso Nordeste. Então, estamos nessa cidade, que foi a cidade de onde partiam, inclusive, inúmeros volantes policiais para dar cabo dos cangaceiros. Lá abaixo, cerca de 8 quilômetros, nós vamos estar na região do Angicos, do qual já fizemos algumas filmagens nesse nosso canal. Vocês já tiveram a oportunidade de acompanhar. E aqui, mais uma vez, de forma simples, trazendo história e curiosidades, professor Marcos Vinícius. Não deixe de estar nos seguindo, tá ok? Grande abraço no coração a todos vocês. E vamos em frente, saindo desse monumento do século XIX para o povo do século XXI. Grande abraço!